Eu vou descer pro bailão Agora vira empiranha Pode avisar que a mamãe tá de volta Que é sacanagem, o chão é muito próximo Essa bunda dá trabalho, vai pra cima, vai pra baixo 120 em cima da hora Tô renovando o contrato Assinei caputaria Onde eu chego, faço estrago Muito prazer, tô ali Esfoder com a minha mente Adorem isso, acho isso Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu rei Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Vem pra minha fama Sem mim, não me quiserem Agora virei piranha Tá cachorrada Brotei no fluxo Tem que ir a ele Esfoder com a minha mente Eu vou descer pro bailão Eu vou descer pro bailão Toda safada Pra esquecer do meu rei Vou voltar pra cachorrada Não quero outra vida, não Eu vou descer pro bailão Não quero outra vida, não me quiserem Não quero outra vida, não me quiserem Agora virei piranha Eu vou descer pro bailão Agora eu virei um piranha